Para contraditar, deputado Raul. Senhor presidente, eu alertei ontem com a minha experiência, estou aqui há 25 anos, estava errada a mesa e estava errada a postulação que foi feita aqui ontem pelo governo e seus aliados. Estava errado. A interpretação do regimento é norte-sul na sessão. Levei o caso à mesa, tentei falar por várias vezes. O presidente Manato ficou bastante injuriado com tanta gente gritando ao mesmo tempo. O que prevaleceu é o correto. Não é a vontade de Eduardo Cunha, não é a vontade de ninguém. É o que está no regimento. No caso, a chamada dos deputados alternadamente do norte para o sul e vice-versa. Quem interpreta ao contrário, interpretou errado. Eu alertei e avisei. Não se trata de nada errado, está correta a consideração do regimento. O processo vem dentro da legislação constitucional, legal, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Foi repetida a votação e a mesa tem procurado agir corretamente. Hoje, aqui ninguém é dono da verdade. Aqui nós queremos o justo, o decente. Nós queremos o bem do país. Somos democratas, republicanos. Respeitamos a opinião dos outros, do adversário. Mesmo não concordando, morrerei lutando para que cada um tenha a sua opinião. Mesmo não concordando com nenhuma palavra do meu adversário. Estamos aqui. A mesa repôs o justo regimental. Não tem culpa nenhuma a mesa porque havia uma interpretação de uso e costume. O regimento está claro. Quando o sistema eletrônico não estiver em condições de funcionamento e nas hipóteses que tratam os artigos tais e tais, a votação nominal será feita pela chamada dos deputados alternadamente do norte para o sul e vice-versa, observando que os nobres serão anunciados em voz alta e etc. Está correto. E parabenizo, Silvio, o setor jurídico da mesa por colocar as coisas no trilho. Então estava errado o Eduardo Cunha e estava errado o governo. E agora a mesa acertou. Parabéns. E viva a democracia. E viva o Brasil. Que domingo teremos uma votação nominal e pelo bem do Brasil, por amor ao Brasil. O Brasil é um país democrata, é um país democrático, civilizado e vai resolver o seu problema político pela política legal constitucional, pela Constituição do Brasil e pelas leis do Brasil com a chancela do Supremo. Sr. Presidente, só um minuto.